Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei, hein? Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida Ao vivo é muito pior Olá, eu sou o Danilo Corsi E eu sou a Camila Quintzel É, depois de algumas semanas de histórias leves, divertidas, hoje vamos entrar novamente no pior do Brasil Trata-se do incêndio do Ninho do Urubu Em 8 de fevereiro de 2019, 10 jovens atletas da base do Flamengo perderam a vida em um incêndio no alojamento do clube Essa imensa tragédia chocou o Brasil, mas como ao vivo é muito pior As investigações trouxeram à tona um descaso e uma crueldade tipicamente brasileiras Vem entender com a gente toda essa história Mas antes, nosso patrocinador Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Las Colinas de Los Andes Head Blend 2023 Um vinho argentino da região de Medoça, que é equilibrado e frutado, com toques de cereja e framboesa Perfeito para acompanhar um belo pifiante Ele está por apenas R$ 49,00 lá no Drinco Aproveite Brinde a história Tchim-tchim Tchim-tchim Um incêndio matou 10 jovens e deixou 3 feridos no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio As vítimas eram adolescentes das categorias de base do clube, que dormiam quando o fogo começou Para começar, devo dizer que incêndios em casas, edifícios ou qualquer outra construção Quase sempre são evitáveis E também é perfeitamente possível evitar mortes com a tecnologia disponível atualmente Então, para se ter um incêndio de grandes proporções como com muitas mortes Uma série de descasos tem de estar presente E esse é justamente o caso aqui Mas vamos lá Os anos 2000 foram anos difíceis para o Flamengo, afundado em dívidas Porém, com a entrada de Eduardo Bandeira de Melo, o clube foi sanando suas dívidas E voltando a ser competitivo no cenário nacional e internacional 2019 seria um ano de glórias para o clube e também da maior tragédia de sua história Mas antes disso Em 1984, o clube comprou um terreno em Vargem Grande, no Rio de Janeiro Onde seria projetado um novo centro de treinamento do time de futebol Mas levou 26 anos para que isso acontecesse de fato Em 2010, o técnico Wanderlei Luxemburgo exigiu a retirada do time da sede da Gávea E o Ninho do Urubu saiu do papel de vez Mas foi somente em 2013, na gestão de Bandeira de Melo Que o local se tornou um dos melhores centros de treinamentos do Brasil Mas havia muita coisa capenga ainda E uma delas seria central na tragédia Ninho do Urubu é porque o Flamengo é conhecido como Urubu, né? Como Urubu, exatamente E aí o Ninho é o lugarzinho dele Bom, na época os jogadores profissionais tinham uma instalação e alojamentos separados Mas ainda deixava a desejar Então a diretoria resolveu construir um novo alojamento Um novo módulo para os profissionais Na qualidade de hotel 5 estrelas E o antigo seria ocupado pelos jogadores da base do clube Mas onde estavam esses meninos de 14, 15 anos de idade? Bem, no projeto original do centro de treinamento Havia uma área destinada ao estacionamento dos carros dos jogadores Mas na necessidade, o Flamengo limou esse estacionamento E instalou contêineres com alojamento provisório para os jovens jogadores Tá, deixa eu entender então Os profissionais, eles estavam no alojamento ainda Tinha um alojamento para os profissionais Enquanto estavam construindo de 5 estrelas Para daí colocar outros Os jovens lá Os profissionais iriam para os 5 estrelas E os jovens ocupariam o que era antigo dos profissionais E onde estavam essas crianças antes dos containers? Não tinha, assim Eles ficavam espalhados ou na gávia ou em outros lugares Mas aí eles botaram os containers lá logo de cara, assim Logo de começo Tá bom Mas calma Não eram containers comuns Desses que você vê em aeroporto sendo transportado por trens Eram chamados containers aptáveis Construídos especialmente para que pessoas pudessem usá-los normalmente Até mesmo dormir De todo modo, supostamente, esses containers são feitos mais como base de apoio De que como uma moradia prolongada Mas na cabeça dos diretores do Flamengo No final de 2019, os jogadores profissionais teriam seu novo alojamento E os jovens poderiam se mudar Enquanto isso, vai tocando com a barriga Mas aí, puxando a capivara, algumas coisas precisavam ser explicadas Os containers não foram colocados ali em 2019 Já vinham de antes Se não estou enganado De três anos antes Quando moveram a base também para o Ninho do Urubu O clube já havia sido multado várias vezes pela alteração do plano original O estacionamento que eles tinham projetado Mas a diretoria falou Dane-se E nunca apagou A prefeitura do Rio também fez vista grossa e não editou o local Afinal, seria uma medida bem popular Imagina você fechar o centro de treinamento do Flamengo O local também não tinha nenhum laudo de segurança contra incêndios emitidos pelos bombeiros Mas tudo seguia como se nada estivesse acontecendo A princípio, então, eles estavam lá há três anos E os containers foram feitos para habitação Mas não para o longo prazo Não para o longo prazo, na verdade Aí a diretoria do Flamengo tomou duas decisões que foram fundamentais para a tragédia A primeira delas foi colocar grades na janela dos containers Sobre a alegação de que era para evitar furtos A segunda foi fazer instalações elétricas na base da gambiarra Quase do tipo, puxa o fio ali do poste e coloca ali E era uma arapuca, né? Os containers se tornaram uma arapuca Aliás, a empresa que cuidava da parte elétrica no clube já havia alertado a direção Que aquilo ali era perigo demais E um memorando que contou até como assinatura de ciente do então presidente do clube Bandeira de Melo, em 2018 Colocar grade num container é realmente Na janela de um container é realmente criar uma arapuca Porque as pessoas não conseguem fugir, né? Exatamente Então, os meninos entraram para dormir no local Quatro jogadores por quarto E estavam praticamente lacrados dentro do container Não havia sensores de fumaça Nenhum tipo de alarme Era contar com a sorte Que acabou por volta das 5 horas da manhã da sexta-feira de 8 de fevereiro de 2019 Tem uma outra questão de azar aqui A base estava de férias nessa época do ano Porém, 26 jogadores foram chamados para participar de um jogo comemorativo no Manacanã E todos eles estavam lá no alojamento Qual é o tamanho da base total do Flamengo? Depende muito das circunstâncias Se eu não me engano, nessa época eram 40 jogadores Ah tá Mas então mais da metade estava lá Mais da metade E o incêndio começou com um curto circuito no ar-condicionado Meio que no esquema da boate Kiss Que já contamos a história O fogo rapidamente se espalhou pela espuma de isolamento térmico E aí virou um deus no Zacuda Boa parte dos jogadores acordaram com a fumaça e conseguiram sair do local Mesmo que ele não tivesse nenhuma rota de fuga Nem extintor de sende no caminho Benedito Ferreira, segurança do Flamengo Conseguiu arrancar, com a ajuda de mais dois jogadores que saíram Uma das grades e retirou mais dois jogadores Mas rapidamente o fogo ganhou proporções incontroláveis E nada mais poderia ser feito Dos 26 jogadores que lá estavam 10 não conseguiram sair Os containers estavam um do lado do outro então Isso Porque quando pegou fogo num foi se espalhando pra todos Trabalhando pra todos os outros Entendi Quando os bombeiros chegaram Nada mais poderia ser feito Exceto o rescaldo e a recuperação dos corpos Rapidamente a notícia correu Chegando aos telejornais e rádios E com ela, obviamente O desespero dos familiares dos jogadores Muitos deles morando em outros estados Imagina essa situação, Camila É uma tragédia sem limite Tipo, são adolescentes, crianças Que estão lá Exatamente Bom, entre a confusão da situação Levou um tempo até os 10 jogadores serem identificados E são eles O Sergipano Atila Souza Paixão De 14 anos O Carioca Arturo Vinícius de Barro Silva e Freitas De 15 anos Bernardo Piseta De 14 anos De Santa Catarina Cristian Esmério De 15 anos Carioca Gédson Santos 14 anos Mineiro Pablo Henrique da Silva 14 anos Também mineiro Riquelmo de Souza Viana 17 anos Um paulista Samuel Tomás Rosa De 15 anos Também Carioca E Vitor Isaías De 15 anos De Santa Catarina Nossa, tudo 15 14 e 17 Isso É muito terrível Prontamente O Flamengo se dispôs a cuidar dos sobreviventes E indenizar as famílias Porém Com as investigações trazendo à tona Todas as gambiarras O clube decidiu discutir tudo na justiça Entre tentativas de acordos O Flamengo sempre dava pra trás Na última hora Ele adotou a tática de cansar as famílias Citação que durou por quase 4 anos Quando conseguiu desmembrar as indenizações E fez acordo individual com cada família Menos de uma A família do goleiro Christian Esmerion Não aceitou E ainda discute na justiça Onde está levando o chá de canseira Do Flamengo Mas eu entendo Eu não sei se eu concordaria também Tipo com fazer Basicamente Pelo que eu vi Os outros familiares Eles meio que Aceitaram o acordo Porque não aguentavam mais Tipo Eu ia ficar revivendo a tragédia O tempo inteiro Enquanto não acertasse com o Flamengo Eu sei Mas o Flamengo tem que pagar o certo, né? Sim Oito pessoas respondem criminalmente pelo incêndio Ainda que de maneira culposa Entre elas Eduardo Bandeira de Mello O que era o ex-presidente Márcio Garotti E Marcelo Maia de Sá Diretores do clube na época Além disso Vários executivos da empresa de contêineres E Edson Coman Sócio da Coman Refrigeração Que realizava a manutenção Nos aparelhos de ar-condicionado Também são processados Porém Esse processo ainda continua em trâmite na justiça Sem prazo para encerramento Ou até caducar Agora vem uma última parte bem cruel Dos 16 sobreviventes Três tiveram o contrato encerrado pelo clube Dois ainda fazem parte Jonathan Ventura Que chegou a ficar internado com queimaduras E encerrou a carreira em 2023 aos 21 anos Os demais Estão espalhados em outros times de menor expressão do Brasil Ah, e lembra do Benedito O segurança Que conseguiu salvar dois garotos? Ele ficou afastado do clube Por cerca de dois anos por depressão E estresse pós-traumático Ao retornar Foi demitido O Flamengo tá fazendo um papel Canalha De uma canalice Inacreditável Foi muito Tá sendo muito bizarro A maneira que o Flamengo lidou com isso Tipo É completamente vergonhoso Assim Responsabilidade toda do crime E É deles É um crime Obviamente Por mais que tenha sido culposo Mas É absurdo 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 Completamente E essa foi a história do Ninho Dorubu Um suco de Brasil Gambiarras Impunidade Pobre se fodendo E no final Ninguém ligando mais Ainda mais que o Flamengo Conquistou a Libertadores daquele ano Voltando a vencer o torneio Depois de 38 anos No final Ninguém mais falava do acontecido Exceto Talvez A torcida Que canta em todos os jogos No minuto 10 Uma música em homenagem aos garotos E vocês vão ouvir aí Antes dos recadinhos Ah Para fechar Se vocês quiserem aprofundar a história O documentário do Pedro Asbeg O Ninho Futebol e Tragédia Disponível na Netflix É muito bom Tem depoimento dos familiares Detalhes desse imbróglio jurídico E de como o Flamengo lidou muito mal Com a situação Tem um depoimento do pai Do goleiro Bernardo Falando como o Fluminense Foi muito mais solidário E acolhedor com eles Com a família Do que o Rubro Negro Enfim E aí Camila Sabia dos detalhes todos Dessa história? Não Sinceramente eu não sabia muito não Porque eu lembro Claro Que foi uma coisa Extremamente recente Uma coisa de 5 anos atrás Mas Eu evito Tipo Quando tem muita morte De criança envolvida Eu evito Me aprofundar Tirando Dos episódios históricos Que a gente faz Mas isso foi muito recente Horrível Horrível Dá pra saber Totalmente evitável Morte de 10 crianças Completamente evitável Meninos que estavam Atrás de um sonho Quando você vê A história Tipo Basicamente O Flamengo Foi tocando com a barriga Deixa no container Puxa o fio aqui Puxa o fio ali Os caras já falando Vai dar problema Tem o fio desencapado aqui Coisas ali Os caras Tem documentos mostrando Que todos os diretores Sabiam da situação Sabiam o que estava acontecendo E ninguém fez nada Mas o Brasil Mas o Brasil tem isso Um pouco assim Essa coisa da construção Podre Que cai A construção Que você faz Uma laje a mais Esse puxado De energia O gato Isso acontece Em todo lugar E o que não deveria E a quantidade de mortes Que poderiam ter sido Evitadas com isso Nesse caso Era profundamente Fácil de se evitar Primeiro que não deveria ter grado Se não tivesse grado E todo mundo Provavelmente teria Conseguido escapar Mas provavelmente Não teria pegado fogo Se eles fizessem Instalações elétricas Corretas E tivesse Todas as medidas De segurança Tipo Extintor de incêndio No local Porque aí os meninos Poderiam ter acordado E apagado o fogo Rapidamente Treinamento Rota de fuga Dentro do container Que não tinha Enfim Basicamente Eram uns moleques Dentro do container Enfurnado Em beliches E é isso Descaso Chama descasos Total Agora vamos dar uma pausa E vamos para os recadinhos Sim, sim Recatinhos Recatinhos Camila Camila Se alguém quiser Falar com a gente Sobre o caso Dos casos do Flamengo Nessa situação E quiser mandar uma mensagem Como faz? Manda uma mensagem Para contato ArrobaMuitoPior.com.br Ou pode entrar em contato Com a gente Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo Twitter Voltou agora O X Twitter Voltou Ou então Deixar um recadinho No Spotify Ou no Youtube Beleza E lá no Spotify Para começar os recadinhos Lá no Spotify Na morte do Eduardo Campos Apareceu Apareceu aquela pessoa De sempre Que pessoa? Uma pessoa Que sempre critica Não especificamente esse Mas é um Discurso padrão O Sérgio Freire Falou para a gente Creio que os nobres Apresentadores Desse podcast Poderiam retornar No Brasil E tentar fazer melhor Para a nossa política E para o nosso país Entendo que a posição De apenas criticar É mais cômoda Mas como as críticas São recorrentes Nesse programa Acredito que haja Algum desejo De tentar voltar A viver no Brasil E lutar por ele Vou fazer aqui Um minuto de silêncio Não Ah, assim Dá para criticar De longe também Eu não preciso morar Na faixa de Gaza Para saber Que está sendo Um horror Que está acontecendo lá Então A gente saiu do Brasil Por razões pessoais Que não vem ao caso aqui E a gente não tem Planos de voltar Para o Brasil E a gente vai continuar Fazendo exatamente As mesmas coisas Que a gente está fazendo agora Então é isso É isso Na história Dos jingles Na primeira parte Dos histórias Dos jingles O X Olha aí Será que é o Elon? Elon? Disse Adorei É um X corintiano É um X corintiano Já na parte 2 O Vasconcelos A advogada Opa Vamos ler com cuidado A advogada Camila Danilo está certo O jingle do McDonald's É do início Da década de 80 Acho que foi revisitado Em 2022 Beijo nos dois Adoro vocês Viu? A minha advogada aqui Falou que eu estou certo Mais de uma pessoa Falou isso Na verdade Até mandaram para a gente Realmente o jingle É dos anos 80 Do começo dos anos 80 Mas assim O grande efeito De propaganda Foi em 2003 Com aquele relançamento Eu truco Mas assim Tudo bem Talvez é porque Não tivesse McDonald's em Curitiba No começo dos anos 80 Então para mim Em 2003 Foi mais relevante É Eu não conhecia o McDonald's Sim Conheci o McDonald's Pelo comercial Eu só fui comer McDonald's Na década de 90 Não tinha de um dia aí também Então Talvez seja por isso Que para mim Ficou mais marcado Mas perdão gente Perdão A Thaís Brilhante falou Gente Pipoca e Guaraná E parmalate São toda a minha infância Saia as músicas até hoje Sabia que seria O melhor episódio Amei Viu episódios felizes Também são bons Danilo A Luciana Ideia falou Poxa Danilo Canta o jingle Da rádio Dumont FM Risos Abraços de Jundiaí Danilo canta Dumont FM Jundiaí Ficava assim Um dia inteiro Só isso? Só isso Que ocorre É mas isso Isso aqui é o que? Isso aqui é o que De uma rádio Que tinha ingressos Para um show Da banda Body Count E o locutor falava Temos aqui Ingressos para sortear Para o Baile Country Então essa era a rádio Santos Do mundo Imagina o sucesso Que deve ter sido O show da Body Count Body Count Ice T É Ice T Viu É Law and Order Ice T Viu Para quem não conhece O Ice T Vou até pedir uma pizza Vou até pedir uma pizza hoje Ai que delícia Olha ai Comercial funciona A Aisha Valente falou Ai que episódio nostálgico Me deu tanta saudade Da minha infância Da época que a minha única preocupação Era não perder o meu material escolar Ou em comer toda a sopa do jantar Época boa Meu marido cantou todos os jingles Obrigado por um momento mágico Olha ai Propaganda com jingle funciona gente Nos super heróis brasileiros A Dani Bennett falou O mancha solar apareceu na animação do X-Men 97 Essencial com bastante destaque E contratar um dublador brasileiro para ele Então no áudio original em inglês Ele solta umas expressões em português E o plot dele é um adolescente mutante Rico e perbolzinho Que está no armário Porque a mãe é uma empresária Cidadã de bem Qualquer semelhança com a realidade Não é mera coincidência Olha Ela também mandou no Ana Jansen Façam canalhos do Samuel Klein De herói de São Caetano do Sul A canalha pedófilo Essa história é pesada É pesada 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 Mas sim Mas assim Quando a pessoa começa com o herói de São Caetano do Sul A gente já sabe né Dani Lá no Youtube Na história dos jingles parte 2 A Adriana falou Continuando o meu comentário no Spotify Eu também adoro E acho divertido o jingle Na cama com pijama Viu Esse jingle representa fortemente O desejo de toda mãe cansada Muitas vezes eu acordo no domingo E lembro imediatamente desse jingle Te entendo Lembro inclusive de uma propaganda na TV Com um cara felizão cantando no fundo preto Contudo na minha lembrança Esse comercial era do Estadão Vocês estão desembaralhando As confusões das marcas na minha memória Essa já é a segunda Real Ela tipo Pensa que um dia É Misturou todos No seu caso Adriana Os jingles não funcionam tão bem né Porque eles eram para outras marcas Assim tipo A pessoa se esforça Para fazer um jingle de uma marca E você lembra dele como outra Já o Nelly URG falou Original de leite para malate é o melhor O que me lembra A versão inesquecível do Caceta e Planeta Mantenha o seu pinguço Mais de porre que um gambá Tomando cachaça tabajara E aí ele mandou o link do Youtube Para conferir Olha só Mantenha o seu pinguço Deve ser alguma coisa assim O Charles de Castro Mandou Salve pessoal Gostaria de sugerir um episódio De uma espécie de amuleto boneco Chamado Mugi Muito usado Pelo pessoal da Bossa Nova Chico Buarque E da pilantragem Wilson Semanal Nos anos 60 Chegando a aparecer até em capa de disco O Wilson Semanal fez até comercial do Mugi Ele ficou completamente tarado pelo Mugi Eu acho que a gente pode fazer um episódio sobre Mugi sim Se der Vamos ver se cabe um episódio inteiro Ou então a gente janta Janta não junta Será que eu estou com fome? A Cíntia falou O jingle que eu lembrei Mas estou feliz que você não falou Tesourinha Do Mickey Eu tenho Você não tem Tesourinha do Mickey Você tem Eu tenho Você não tem É que eu mandei um jingle né Ele marcou a minha infância E foi da campanha presidencial de 1999 Dois patinhos na lagoa Vote a FIFA 22 Quaque quaque Dois patinhos na lagoa Vote a FIFA 22 Nossa Só de Eu sei Muitos Muitas das músicas da eleição Desde 1989 Gente Eu tenho esse terror de lembrança Assim Lula Brizola Caiado E ela também continua A Cíntia Palu né E ela falou Ah vocês leram Meu relato enorme Muito obrigado Hoje no Youtube Comentar aos poucos Ao invés de mandar Uma redação O bom que ajudou O algoritmo E isso Comentem Comentem Sempre comentem Que ajuda o algoritmo Ela também falou Gente Eu acho que o da churrascaria Eu já ouvi Mas esse sanduba Aí não está com nada O guaraná é muito fraco O dananinho não gostou Do sanduba também Mas parece que ouviram menos Então é por isso que as pessoas Não gostam tanto E ela mandou mais uma Falando Pra mim no dananinho Eu entendia fóssil Ao invés de fósforo Obrigado Camila Pra justificar minha confusão Fósforo Ou fósforo Ou fóssil Fóssil Cálcio Ferro Fóssil É Fóssil de dinossauro E ela também falou Vou ouvir vocês aqui No Youtube Music Mas Deus Babalubanana Minha memória tinha apagado Mas agora eu quero ouvir Todo dia Eu adoro esse jingle Foi por isso que eu escolhi Eu não falei sobre ele Mas foi por isso que eu escolhi Pra começar o episódio Porque é muito bom Nada mais gostoso E a Ludmilla Klarowski Falou Ah maravilhoso Viu Ludmilla A gente colocou Se você pedir Ao contrário do que aconteceu Com outro ouvinte Lá no Instagram No primeiro episódio Dos jingos A Charlotte SMSM Falou Obrigado pelo episódio Gente Mas só uma observação Agora eu estou com Pise sem dó É cera dominó Na cabeça Prova que Quando bem feito Uma propaganda Pode atingir até mesmo Alguém muitos anos Na frente Lá no Facebook O Alexandre Estraioto Falou Entrou o jogo Do Jumbo Eletro E você respondeu Eu respondi Que eu esqueci Desculpa Olha eu esqueci Mas eu falei Eu cantava pra ele Com pedido de desculpa Mas como eu não vou querer Que horrorizar Tantas pessoas Será que a gente pode colocar O dingo do Jumbo Eletro aqui? Tá bom Vou pôr Tá bom Obrigada Minha gente Vamos lá Tá na hora De comprar Em qualquer ponto Da cidade Crédito imediato Qualidade Você vai encontrar Na crédito e criação Na economia popular Economia a gente faz No Jumbo Eletro Rádio E lá no Instagram Também A Elenar Stein Falou Ouvindo e cantando junto Lembro de muitos Obrigado A Thraís Brilhante Mandou Estava esperando esse episódio Vou fazer pipoca Para acompanhar esse espetáculo Que amor A Sylvia Romin Mandou Que episódio incrível Casal Muito obrigada O Dante Villacle Falou Esse jingle do McDonald's É no final dos É no mínimo Do final dos anos 80 Eu nem conhecia a lanchonete Já conhecia o jingle Tô no mesmo caso E a minha advogada Já também Já Já se manifestou aqui Já perdi perdão Ele inclusive Mandou um link Para o comercial E a Brígida 0611 Falou Viagem no tempo Obrigada E fora isso Também teve a galera Que interagiu com a gente Mas não necessariamente Comentou Aqui é o João Henrique Aqui é o Finha Com o K Michelle Cass Ronaldo Rede O Ricardo Cravo William Riblin A Caçala Evaldo Novellini Taís Brilhante E a Andréa Que é a Andréa Cubas Além da Lagosta Beach O Célio BHZ Obrigada gente Foi muito bom Estou em muitos comentários Desse episódio Foi Foi um sucesso Então Aguardem Que não teremos mais episódios De jingle Não A gente precisa voltar Com as tragédias Já voltei com uma hoje Não O próximo episódio Não vai ser pesado Não Vai ser curioso Então é isso Semana que vem Estaremos de volta Um beijo gente Tchau 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 Esse episódio É um oferecimento De Trinco.com.br E Siteguy.dev Trinco.com.br